Neste domingo, o Distrito Federal foi às urnas no primeiro turno de uma das mais surpreendentes disputas pelo GDF que o Brasiliense já viu. O ex-presidente da OABDF, Ibanez Rocha, do MDB, aparecia no começo da campanha com 2% das intenções de voto e terminou essa primeira parte da corrida pelo Buriti em primeiro lugar com mais de 600 mil votos, o que representa quase 42% de todos os votos válidos para governador. Quem enfrenta Ibanez no segundo turno é Rodrigo Hollenberg, candidato à reeleição que atingiu quase 14% dos votos. Rogério Rosto, do PSD, ficou em terceiro lugar na preferência dos eleitores do DF, com pouco mais de 11%. O general Paulo Chagas, do PRP, ficou em quarto lugar com pouco mais de 7% dos votos. A candidata do PROS, Eliana Pedrosa, que chegou a liderar as pesquisas, atingiu a marca de 7%. Completam a lista Alberto Fraga, do DEM, Fátima Souza, do PSOL, Alexandre Guerra, do Novo e Júlio Miragaia, do PT, responsável pelo pior desempenho da história do Partido dos Trabalhadores desde 1990, quando os moradores do DF passaram a votar para governador. Miragaia conseguiu pouco mais de 60 mil votos, o equivalente a cerca de 4% dos votos válidos. Antônio Guilhem, do PSTU, e Renan Rosa, do PCO, não conseguiram atingir 0,1% dos votos. Depois da divulgação do resultado das urnas, o candidato mais bem votado para o governo do DF, Ibanez Rocha, garantiu que não vai buscar alianças para o segundo turno. O ex-presidente da Ordem dos Advogados cresceu nas últimas semanas e terminou o primeiro turno com 41,97% dos votos. Cerca de uma hora e meia depois do fim das votações, o DF conheceu os dois candidatos que vão disputar o governo da capital do país no segundo turno. Líder do primeiro turno, Ibanez Rocha, do MDB, comemorou nos braços do eleitorado. Essa é a primeira vez que o advogado Ibanez Rocha concorre a um cargo público. E foi justamente com esse discurso de renovação do cenário político na capital que ele saiu de 2% de intenções de votos no início da campanha para a liderança do primeiro turno. A expectativa é fazer uma campanha pé no chão, ouvindo toda a população do DF, incorporando as melhores propostas de cada um desses candidatos que não conseguiram chegar no segundo turno e fazendo um trabalho sincero com a população e recebendo vocês da imprensa cada vez de portas mais abertas. Foram mais de 634 mil votos para Ibanez, que acompanhou a apuração das urnas na sede do Clube dos Advogados, no setor de Clube Sul. Ele garantiu que vai manter o estilo adotado no primeiro turno, apostando na campanha corpo a corpo e ainda que não vai aceitar aliança com os concorrentes derrotados. Quem ficou rejeitado nas eleições, que fique lá com seu passado. Ibanez Rocha Barro Júnior é de família piauiense e o mais velho de três irmãos. Filiado ao MDB desde 2017, ele é o candidato com o maior patrimônio registrado entre os 11 que disputaram Buriti, com mais de 93 milhões de reais. O advogado de 47 anos foi presidente da Ordem dos Advogados do DF de 2013 a 2015. Atualmente é diretor do Conselho Federal e Corregedor-Geral da OAB. Rodrigo Hollenberg também comemorou a ida ao segundo turno. Junto com militantes e aliados, o candidato à reeleição disse que não vê a hora de enfrentar Ibanez nos debates que se aproximam. Governador do povo, Rodrigo, de novo! A comemoração do resultado começou no apartamento da mãe do atual governador do DF. Foi lá que Rodrigo Hollenberg, do PSB, acompanhou a apuração dos votos com a família. Mais tarde, o candidato que continua na disputa no segundo turno foi comemorar com os eleitores no comitê de campanha do partido, no CIA. Rodrigo Hollenberg foi para o segundo turno com mais de 210 mil votos, ou seja, quase 14% do total de válidos. A meta agora, para garantir a reeleição no dia 28 de outubro, é fechar alianças com outros partidos. Nós queremos o apoio de todos aqueles que querem o bem de Brasília e do Brasil, independente da sua opção para presidente da república, independente de como se comportou na eleição do Distrito Federal. Hollenberg aproveitou para já dar a tônica que irá adotar na segunda etapa da corrida eleitoral. Agradeceu aos servidores públicos por entenderem a crise financeira enfrentada pela capital, disse que não se envolveu em corrupção durante os quatro anos de governo e atacou o candidato do MDB, Ibanez Rocha. Eu estava doido, eu estava doido, louco, para disputar o segundo turno com a Ibanez. Os candidatos Ibanez Rocha, do MDB e Rodrigo Hollenberg, do PSB, reservaram as agendas de hoje para reuniões internas com as equipes de campanha. Vale lembrar que os candidatos já estão autorizados a voltar a fazer campanha. Cláudio Humberto faz um balanço das eleições no DF, confira aí. Olha, os eleitores de Brasília mostraram a cara neste domingo, repudiando a política bolorenta, corrupta, ineficiente e aproveitadora. O eleitor reprovou privilégios, regalias, incompetência. Isso explica os 42% de votos em Ibanez Rocha, certamente porque ele tem ficha limpa, nunca foi político. E o segundo turno será decidido com a participação de Rodrigo Hollenberg, que também pessoalmente não se envolveu em corrupção durante o seu primeiro governo. Os brasilienses reprovaram a classe política, deram um cartão vermelho na Câmara Legislativa, renovando dois terços da sua composição. É muito. Mudou sete dos oito deputados federais e elegeu senadora a novata Leila Barros. A Leila do vôlei mandou Cristóvão Buarque para casa e premiou com o mandato de senador a atuação do tucano Isauci Lucas como deputado federal. Para uma classe política que sempre mandou muito mal aqui em Brasília, o eleitor mandou muito bem. Eleitores que estavam fora do domicílio eleitoral nesse primeiro turno justificaram o voto aqui no DF. Aqueles que não passaram por um dos nove postos do TRE têm 60 dias para regularizar a situação. O Tribunal Regional instalou nove postos de justificativa eleitoral no DF neste primeiro turno. Um deles na área lateral desse shopping, onde a movimentação foi intensa. O baiano Léo se surpreendeu com o tamanho da fila. No aeroporto eu pensei assim, como deve estar chegando muito avião, então se muita gente está vindo de fora, a fila eu acredito que iria estar maior lá. Aí eu disse, não, lá no pátio deve estar tranquilo. Chega aqui e está lotado. Muito, muita gente. Eu não me imaginava que fosse tanto. Brasileiros de 18 a 69 anos de idade são obrigados a votar. Aqueles que estavam fora do domicílio eleitoral ou não puderam comparecer às urnas por qualquer outro motivo, tem de se explicar para o TRE. Quem não votou neste domingo e também não quis ou não pôde enfrentar uma fila dessas para justificar a ausência, terá 60 dias para regularizar a situação. Se perder o prazo, o eleitor terá de pagar multa para a justiça eleitoral. O valor é de R$ 3,51 por turno. Para ficar em dia, o cidadão deve comparecer a qualquer cartório eleitoral com um documento de identificação original. Jonathan, que vota em Minas Gerais, não quis deixar a pendência para depois. Resolver tudo logo e não ter que tirar um dia para ir em outro lugar. Os eleitores tiveram das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para justificar a ausência ou votar neste primeiro turno. Mas, como sempre, muitos deixaram para os últimos minutos. Já dá tempo ainda. Por que você chegou só agora? Porque eu moro na Asselândia Norte. E não dava para vir mais cedo? Não dava, mas não deu. Esse casal aí tem uma boa desculpa para chegar no fim do prazo. Nós casamos ontem e aí hoje a gente ainda interrompemos a nossa lua de mel para vir aqui. Então ainda deixamos mais para o finalzinho mesmo. Esses atrasadinhos tiveram que correr para pegar o portão aberto. Ah, eu fui para outro lugar, eu achei que era em outro lugar. Já o Fabiano não teve sorte. Terá de procurar um cartório eleitoral para justificar a ausência. Eu cheguei de viagem agora há pouco. Está vindo de onde? Eu vim da Europa, estava a trabalho e tal. Cheguei em cima da hora, mas não deu. O resultado das eleições para deputado distrital foi marcado pela renovação. Dos atuais 24 parlamentares, apenas 8 conseguiram se reeleger. Ou seja, mais de 60% dos eleitos nunca ocuparam uma cadeira na Câmara. Foram definidos os deputados distritais que vão assumir as 24 cadeiras da Câmara Legislativa no dia 1º de janeiro de 2019. São eles. São eles. Roosevelt Vilela, do PSB, Thelma Rufino, do PROS, Hermeto, do PHS, Fábio Félix, Pessoal, Valdevino Barcelos, PP, Daniel Donizete, PRP, Júlia Luce, do Novo, Reginaldo Sardinha, do Avante e Leandro Graz, do Rede. Veja também quem são os deputados federais que, a partir do ano que vem, vão representar a capital na Câmara dos Deputados. Oito deputados federais foram eleitos, são eles, Flávia Arruda, do PR, Érica Cocay, do PT, Bia Kicis, do PRP, Júlio César, do PRB, Professor Israel, do PV, Luiz Miranda, do DEM, Paula Belmonte, do PPS, e Celina Leão, do PP. 48 toneladas de lixo foram recolhidas nas ruas do DF depois do primeiro turno. De acordo com o SLU, Ceilândia e Plano Piloto foram as regiões mais sujas. No total, mais de 1.300 garis foram escalados para limpar a sujeira. Já o custo dessa operação chega a 600 mil reais. As equipes concentraram os trabalhos nos locais de votação. O lixo, a maioria de papel, será destinado para cooperativas de catadores. A justiça eleitoral vai multar os candidatos sujões. E durante a votação, 30 pessoas foram encaminhadas às delegacias no Distrito Federal e foram autuadas por crimes eleitorais como boca de urna. Essa foi a primeira vez que não houve fiscalização da lei seca aqui em Brasília. Os brasileiros aproveitaram o dia de votação para encher os barzinhos da cidade. Pela primeira vez, não houve fiscalização da lei seca no DF, para a alegria de muitas pessoas. Eu acho que não interfere. Até porque com lei seca, com comércio fechado ou não, o pessoal vai continuar fazendo o que faz em casa. Com os amigos, na roda de amigo. Passar pelo que a gente está passando, depois poder relaxar, eu acho uma boa. Eu acho que antes não é o ideal, mas depois não tem problema nenhum não. Eu acho que depois pode beber à vontade para dar uma relaxada. Para alguns, o brinde mereceu até música. É que a galera já não tem mais saco para turar pilantra. Estamos com eles até a garganta. Aguarde para ver nossa reação. Mas tem quem seja contra também. Não é o momento de se beber antes de votar. Ainda mais uma eleição tão problemática no país que a gente está vivendo. Não sei se é momento para se comemorar. Talvez se preocupar do Brasil como vai ser daqui adiante. Muitos eleitores só foram para os bares depois de já ter ido às urnas. Até porque beber antes de votar pode não ser uma boa combinação, né? Tomar depois que você votou, não tem problema. Antes e depois da... Ah, antes isso é perigoso. Errar o número? É, vou o dedinho lá e erra, pronto. Então só depois? Tudo. Muda tudo. Mesmo com esse clima de diversão, por causa do fim da fiscalização da lei seca, o dia de votação no DF foi agitado. Nesse domingo de eleições foram registrados quatro casos de eleitores que disseram não ter conseguido votar para presidente no Distrito Federal. Os problemas teriam acontecido em regiões diferentes. Braslândia, Vicente Pires, Asaçu e Samambaia. As reclamações foram de que na hora de digitar os números, a urna não deixava confirmar o voto. Ou então concluir a votação antes da confirmação. Nelma foi um dos eleitores que disse não ter conseguido votar para presidente. Ela procurou a delegacia da Asaçu para registrar boletim de ocorrência. Para todos os outros candidatos, eu digitei o número, apareceu a foto e eu confirmei. Na hora de votar para presidente, eu apertei o número e ele finalizou. Simplesmente, não apareceu foto, só finalizou. Antes de confirmar? Antes de confirmar. Eu tive a impressão que eu não tinha votado. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu perguntei ao mesário e ele falou que foi impressão minha. A Polícia Federal investiga a denúncia de um mesário que disse que a urna na sua sessão não estava zerada antes do início das votações. Os policiais militares que atenderam a ocorrência fizeram um vídeo falando sobre o caso. Esse problema é no DEP, segundo informações que ele repassou agora, é no Brasil inteiro. Nós estamos aqui agora com ele na sede da Polícia Federal em Brasília para fazer esse registro aí e tentar enviar para frente para que essa eleição seja a maior lisura possível. O rapaz está lá dentro já com os delegados federais aí. A gente vai aguardar mais coisas, a gente vai passando mais informações. Todos os envolvidos, inclusive os policiais militares, foram encaminhados à superintendência da Polícia Federal. A conduta dos policiais militares, se eles podiam ou não fazer o vídeo, será investigada pela corporação. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento pelas câmeras do DR. Primeiro a gente vai lá para a EPTG, perto de Águas Claras. Por lá o trânsito parece que está bem complicado na EPTG. A gente está vendo que está bem, está parado praticamente nesse, está bem lento nesse viaduto. Ali embaixo também está bem lento por causa de uma carreta de combustível que tombou por lá. Agora a gente vai para a Ponte JK, ver como é que está a Volta para Casa nessa segunda-feira na Ponte JK. A gente está, a gente acha que não é a Ponte JK, essa câmera deve ter mudado. Bom, vamos para o catetinho ali perto da BR-040, ver como é que está a Volta para Casa ali no catetinho. Agora sim a Ponte JK, sentido os condomínios do Jardim Botânico, trânsito normal. Vamos para o catetinho então na BR-040, ver como é que está a Volta para Casa nessa segunda-feira. Parece que está meio travada, está bem borrada a imagem. Então vamos para o Eixão Norte para finalizar o nosso giro dessa segunda-feira. Acho que está travada a câmera do DR, mas deu para ver um pouco do trânsito nessa segunda-feira da Volta para Casa. E pela primeira vez mulheres presas, beneficiadas com o Saidão, serão monitoradas. Os detalhes chegando com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi Cláudio, boa noite para você. Oi Juliana, boa noite para você. Essa é uma proposta da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e também da OAB aqui do Distrito Federal. Bom, 76 equipamentos foram liberados aí pela Central de Monitoramento e vai atender o total de presas. A OAB reforçou que essa questão já estava prevista em lei, mas reforçou que o pedido veio depois de um caso de um detento que fez aí várias vítimas ao provocar um acidente numa fuga de um assalto. Esse crime ocorreu em agosto e três pessoas morreram. A medida deve reduzir as fugas e melhorar o controle dos beneficiários no retorno gradual ao convívio social. O secretário de Segurança Pública, o Cristiano Sampaio, explicou que a iniciativa é um projeto piloto. E são menos de 250 equipamentos das 6 mil tornozeleiras disponíveis, estão em uso atualmente, estão em uma fase ainda inicial. Vamos torcer para que esse projeto funcione, viu Juliana? Vamos, obrigada Cláudio, boa noite para você. A seguir o sucesso da corrida para mulheres Pink for Life Run e veja o trânsito agora na EPTG. A gente volta já já. A gente volta já.